Gente, o jogo tá daquele jeito Isso, tira, tira, tira Isso, tira, caça Vai, tira Mano, que jeito Vai, Joaquim Vai, vai, vai Gol 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 Isso Isso, Rafa, isso Isso, Joaquim, vai Vai, vai pro gol, vai pro gol Vai Ai, pegou errado Oh, oh Olha lá, olha lá, olha lá os pais Olha lá Oh, deu nada, mano Vai, vai pro gol, vai pro gol Vai pro gol, vai, Joaquim Ah Jogaço, jogaço Jogaço, jogaço Vai, Rafa, vai, Rafa Nossa, gol Gente, os moleques tão jogando demais, cara Vai, Joaquim Nossa Isso, tira, tira, tira Tira Valeu 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 Nossa, o Marcos tá jogando demais Isso, vai, Joaquim Vai, vai pra cima Isso Fora Lateral deles Isso Isso, Joaquim Vai, tira, Joaquim Tira, Joaquim Vai pra cima, Joaquim Tira Isso Boa Boa Isso Ó Os dois times tão jogando bem, né Os dois tão se defendendo E é isso Independente de tudo É só criança, né Ó, Joaquim Ó, Joaquim Não, foi fora Gente, deixa o like Inscreve no canal Ativa o sininho, tá, gente Fica com Deus O jogo tá muito emocionante E duas e meia tem outro Vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês aqui Porque o coração aqui Ó, opa Ele fora do peito